Alônia 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 Jordão, eu não faça em sol, Jesus Cristo, meu guia em ficar, quando as trevas que eu vim a socorrer, o Jordão, eu não faça em sol. Muitas vezes cansado e triste aqui, parece amigos não ter. Mais um pensamento, alegria me dá, o Jordão, eu não faça em sol, o Jordão, eu não faça em sol, Jesus Cristo, meu guia em ficar, quando as trevas que eu vejo, virás o morrer, o Jordão, eu não faça em sol.